A leucemia felina, assim como a imunodeficiência felina, elas são, acredito, são as duas principais doenças determinadas por vírus, né, dentro relacionada a felina na medicina veterinária. Então, tem uma importância muito grande, tanto a leucemia como também o vírus da imunodeficiência felina, por serem ambos causados por um retrovírus, né, então tem toda a questão da persistência da infecção, a dificuldade também associada na eliminação, na erradicação da doença, tá? Então, a gente vai ver que pagou a parte da prevenção, os fatores de risco que estão associados, né, qual é o grupo de animais que estão mais risco, né, do que, no horário, eles são muito semelhantes entre as duas enfermidades, tá? E, mais uma vez, justamente, eu coloco essa foto aqui atrás, aqui no título da aula, que é justamente o grupo de risco, né, que a gente vem comumente falando da questão da variação, né, que você tem num grupo de animais, geralmente são acomodados num abrigo de animais, diferença de idade, diferença de status fisiológicos, imunológico também, tudo isso associa a manutenção do vírus e, obviamente, a presença da doença, né, então quanto maior a densidade de animais, né, isso está associado também ao maior número de casos, tá bom? A leucemia felina, assim como a deficiência felina, que a gente falou da panleucopenia felina, nota que são todas enfermidades relacionadas à alteração ou má função do sistema imunológico, tá? Quando a gente fala, obviamente, o termo leucemia, justamente, ele vem o dano mais grave associado à questão, né, de alterações, né, da produção de células totalmente afuncionais, justamente em decorrência da presença, a possibilidade de replicação do vírus, tanto em células lá, né, do órgão linfóide primário, da medula óssea, como também em células já maturas ou já, né, já liberadas aí atuando no organismo, né, então a debelação, a diminuição do quadro, né, de leucemia, então o exame leucograma, por exemplo, caracteriza bastante a questão da leucemia. Essa enfermidade, ela foi denominada leucemia felina porque já foi, obviamente, os sinais clínicos foram associados à presença do vírus, porém, não é o único sinal clínico que está associado à leucemia. Leucemia seria, obviamente, o caso mais grave, então a gente vai ver muitas vezes associado a uma melossupressão, a gente vai ver alterações relacionadas a essas células, que muitos dos casos não chegam nenhum animal a apresentar o quadro de leucemia, mas por ser a apresentação clínica, digamos assim, de maior relevância, maior importância pela severidade, por isso que foi denominado a leucemia felina, tá, causado pelo vírus da leucemia felina, o felve, tudo bem? Então, assim, como a gente fala da epidemiologia, distribuição da doença, a questão do grupo de risco é a mesma coisa que a gente vem falando da panleucopenia felina, tá, então felídeos domésticos, obviamente, são os mais atingidos por ter maior adaptação com relação ao vírus, mas também felídeos selvagens, como também tigres, leões, já foram relacionados à presença do vírus também, já foi o vírus, já foi zoado nesses animais. Distribuição mundial, né, assim, a gente tem uma carência muito grande de inquérito, mesmo etiológico ou soro epidemiológico, relacionado ao vírus da leucemia felina, obviamente, que traz dificuldade, é justamente por ser um retrovírus, pela possibilidade, muitas vezes, de animais já terem entrado em contato, né, muitas vezes associado à soroprevalência, muitas vezes está associado não em relação específica, se tem ou não teve a doença, tá, então a gente vai ver que existe a possibilidade de você ter um animal soropositivo, mas totalmente livre do vírus, mas isso significa, obviamente, que ele já entra em contato com o vírus, tá, então a questão dos fatores de risco associados, quanto maior a população felina, maior a prevalência, a questão dos gatis, isso mantém a soroprevalência alta, né, nesse grupo de animais, em decorrência do maior contato entre eles, maior transmissão, maior número de casos, tá, nada diferente que a gente falou na panleucopenia felina. Tratando-se aí de distribuição, quando a gente fala do Brasil, né, provavelmente no Mato Grosso já foi descrito em felizes selvagens, especificamente na onça parda, tá, já foi isolado o vírus lá na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cungabá, que levou realmente material de decorrência de uma morte, e aí, para outros estudos, e fizeram um estudo de levantamento etiológico, acabaram, o vírus acabou sendo isolado, também em fragmento de baço, tá, lá no Mato Grosso. O que que se teve de levantamentos aí soroepidemiológicos, daí no caso? No estado do Ceará, 83% dos gatos recolhidos pelo centro de zoonoses eram positivos, soropositivos. Então, isso significa a manutenção do vírus também, animais errantes, que muitas vezes são esses animais que são levados a abrigos, isso que faz com que você tenha aí uma alta soroprevalência, principalmente quando você tem gatis, né, aglomerações aí de animais, tá. Esse censo, esse estudo aí, soroprevalência foi feito na capital, lá em Fortaleza, tá. Minas e São Paulo já fizeram outros estudos relacionados à casuística em algumas clínicas de hospitais veterinários, e chegaram também uma soroprevalência de 5%, tá. Isso daqui, uma soroprevalência associada a sinal clínico, tá. Então, ele também vê o quanto é difícil associar, digo assim, você fazer um inquérito epidemiológico associado ainda em clínica, né, em conceito relacionado à forma clínica da doença, praticamente a prevalência tende a cair, né. Então, realmente aqui, qual é o grupo de animais que foram abordados, né. Então, a gente cria aqui, inclusive, um tipo de amostragem viciada, né, que no caso você tem uma condição, né, patológica apresentada do animal relacionado ao soroprevalência. Então, obviamente, não significa que 5% dos gatos do estado de São Paulo e de Minas Gerais apresentam anticorpos contra o vírus da leucemia felina, tá. Não necessariamente isso, mas dos que têm relação clínica, 5% foram positivos. Tudo bem? Então, mostra que mesmo apresentando distribuição mundial de 1%, né, no Brasil você tem centros específicos, mas o que que tá relacionado? É que há uma prevalência muito grande, principalmente em gatos, animais errantes, tá. Principalmente em gatis. Isso também nada diferente do que a gente falou no vírus da panleucopenia felina também, tá. E também não vai ser diferente quando a gente falar de FIVI, tá bom? Certo? Transmissão. Pode ser por contato direto ou indireto aí relacionado também a fômites, tá. Mesma situação que a gente falou da panleucopenia felina. Que quais formas que o vírus é liberado, porta de entrada? Principalmente saliva, tá. O vírus tem uma alta, a saliva apresenta uma alta atisulação, concentração viral em decorrência da viremia, tá, que ocorre no animal e principalmente a forma, a questão de replicação também do vírus próximo aí às glândulas salivais, principalmente linfonodos regionais, que acabam determinando, né, a maior secreção, principalmente por parte da saliva. E já foi relacionado como fator de risco a questão também de a prevalência ser muito maior em machos não castrados. Por quê? Pela questão do hábito, né, pela questão do próprio temperamento do animal, de muitas vezes estar envolvido em brigas, tá, associadas a isso. Então, obviamente, isso ocorre pela saliva, a inoculação de saliva contaminada, a presença do vírus e isso acaba, né, passando aí, mantendo o vírus nesse grupo de animais aqui também, tá certo? Isso em decorrência de dominância, da questão da cópula, tudo isso envolvido na, né, no hábito, o temperamento aí dos gatos, tá? Então, obviamente, isso faz salário. Então, a saliva, ela pode tanto contato direto, por meio de mordidas, como também principalmente indireto, né? Então, o animal vai beber água, se alimentar, no mesmo poste de um potinho ali, mas que outros animais utilizam, ali ele animal deposita aquela saliva e vai contaminar essa, tanto a parte, né, por água contaminada, alimento contaminado, próprio ambiente é um fator que acaba transmitindo também a doença. Tudo bem? Tá certo? Só pra gente ter uma ideia, é isso daqui, ó, que eu falei da concentração viral, né, a estimativa que se tem é em torno de um milhão de partículas virais por ml, tá? Logicamente, aqui a gente não tá falando de um milhão de partículas virais infectantes, você tem muita partícula anômala aí que nem é infectante, mas isso proporciona um maior sucesso, tanto na transmissão, como também na possibilidade de infecção, pra outros indivíduos, né? Então, a concentração alta é uma forma até de adaptação do vírus, né? De aí, muitas vezes, de debelar ou impedir que o fator ambiente seja algo que diminua a presença do vírus. Então, é produzido em grande quantidade, excretado em grande quantidade, isso acaba amenizando o fator ambiente aí que pode impossibilitar a transmissão, tá? Professor, são partículas, o que você disse que não são anotaminas? A gente fala vírion, né, uma partícula viral completa, partícula anômala. Então, ou seja, uma proteína do envelope faltando ou parte do genoma faltando, né, mutação que leva a perda de função ou não infectividade. Anômala. A forma exclusiva é saliva ou tem outras formas também? Não. A via de importância, digo, epidemiológica pra transmissão e manutenção é saliva, mas já foi demonstrado alguns relatos de casos também por transmissão vertical, transmissão venérea também já foi associado a isso por cópula, tá? Já foi relacionado. Também, também, tá? Isso aqui, logicamente, dando um foco maior na transmissão horizontal, mas vertical, transplacentária, é cópula também, principalmente transplacentária ou utiliza, já foi feito, viu? Aqui, ó, transmissão vertical já foi descrita, tá? E aqui cria, já foi relacionado à transmissão vertical, uma infecção, até pra gente colocar entre aspas aí, de forma latente, ou seja, né, não, a latência aqui, isso aqui mais, eu retirei de um livro, né, um autor americano, mas logicamente a latência aqui não tem a mesma relacionada a herpes vírus, por exemplo, é que o animal permanece infectado e só demonstra o sinal clínico, você tem uma queda de imunidade ou algo assim, não. Que muitas vezes o animal, ele nasce, os filhotes, eles nascem sadios, sem qualquer alteração. No momento da ativação da resposta imune, onde você tem maior produção de células imune pelo sistema mieloide, é aí que o vírus começa a entrar, muitas vezes, em ação e começa a apresentar sinal clínico, tá? Não é que ele permanece quieto, em latência, até, né, começar a ter a produção do sistema imune, não, né, não muda a latência, não tem nada a ver com o herpes vírus aqui. Latência aqui só se refere ao modo de apresentação não clínica, tá muito mais associado aqui em período de incubação do que a latência, propriamente dita, tá? Essa é a da isso. Dúvida, pessoal, nessa parte de transmissão, questão de introdução, importância da enfermidade? Não? Bom, etiologia, né, acho que a gente tá falando aí o vírus da leucemia felina, né, o vírus da leucemia felina, então, conforme eu falei pra vocês, é um retrovírus. Da família retroviride, da subfamília otorretrovirine, mas não entra no principal gênero da família retroviride, que são os lentivírus, tá? O vírus da leucemia felina, ele é um gama-retrovírus. Isso daqui tem uma importância muito grande quando a gente comparar com o vírus da imunodeficiência felina, que no caso, o FIV é, sim, um lentivírus. Aqui não, tá? O que que isso traz de diferença com relação aos lentivírus, principalmente dito? O gama-retrovírus, ele tem uma propriedade de mutação de variação genética bem menor comparado aos lentivírus. Então, a gente vai ver aqui uma das primeiras doenças causadas por retrovírus que existe vacina, tá? Ou que tem ainda, pesquisa que tem possibilidade aí de vacinação, tá? Por que que tem essa possibilidade? Não que tem vacina disponível comercialmente, mas chega-se muito próximo, inclusive é utilizado como modelo para estudos aí, possibilidade de fabricação de vacinas contra alguns lentivírus. O gama-retrovírus tem outra particularidade, que é com relação à replicação viral. Então, a gente vai ver aqui também uma das exceções que a gente fala de retrovírus é que, que mesmo um indivíduo, um gato infectado por um retrovírus, ele pode conseguir eliminar completamente o retrovírus, como também o DNA do vírus inserido nas células. Que isso é completamente uma exceção ou algo muito raro que a gente fala de retrovírus, tá? Então, a gente vai falar isso que, obviamente, interfere, tem uma influência bastante aí quando a gente vai falar da patogenia da doença, tá? E a própria patogênese do vírus. Relembrando aí, qual que é a grande característica dos retrovírus? É a questão de apresentar as enzimas, a transcriptase reversa, principalmente, né? Então, isso mantém uma infecção mais persistente, mais duradoura, possibilitando maior produção de vírus, né? No animal. Só lembrando, eles são vírus envelopados, né? Apresenta capricídio licoidal, tem aí em torno de 8 a 120 nanômetros de diâmetro. E aqui vem o problema, né? Relacionado ao retrovírus. É vírus RNA. Quando a gente fala de vírus RNA, a gente praticamente associa com mutações ou variações genéticas, tá? Mesmo associado por ser o gama retrovírus, onde a variação genética não é tão grande quanto os lentivírus, por meio dessa, por exemplo, do RNA, a Triciúrgica já falou, eles vão apresentar algumas variantes, tá? Ou subgrupos, que são o vírus da leucemia felina, tipo A, B, C ou T, tá? O A e o B aqui, o A, logicamente, né? Eu levo o A porque foi o primeiro tipo de escrita e é o mais prevalente, é o que mais está associado às lesões, ao quadro infeccioso e é o mais patogênico comparado ao B, C e T, tá? O vírus tipo B, acho que eu tenho até um quadro, depois eu passo isso para vocês, só falando aqui, já volto aqui, cadê? Aqui, vamos passar só das variações, depois eu volto naquele outro slide. O A, então notem, 100% dos gatos virêmicos, né? Então é justamente o responsável, é o que é transmitido, né? Então, provavelmente, se fosse feito uma questão da vacina, é o A aqui que é o alvo, né? Para determinar uma vacina eficaz contra o vírus da leucemia felina. Então, apresenta uma patogenicidade moderada, porém altamente contagioso. Então, é o vírus A que é eliminado pelo animal infectado e que é transmitido para os demais, tá? Então, obviamente, aqui já foram associados, né? A neoplasia, uma topoética que pode evoluir para uma leucemia, hemólise, né? Em quadro experimental, então é o mais patogênico. O que é importante a gente ver e associar nesse quadro? O subgrupo ou tipo B e C do vírus da leucemia felina, eles são variantes da replicação do A. Então, o que isso significa? Um gato que entra em contato com o vírus A, do vírus da leucemia do felvi, a progene viral, ou seja, fruto da replicação desse vírus, vai originar o vírus B ou o vírus C, tá? Então, no próprio animal, ele pode ter capacidade de encontrar os dois tipos ou três tipos, subtipos do vírus, tá? Então, isso significa o quê? Que o B e o C, ele tem uma baixa capacidade de transmissão. Então, se a gente for pegar, comparando de cada dez partículas virais produzidas, você tem aí oito sendo o A e uma de cada sendo o B ou o C, muitas vezes. Exatamente, isso que ia chegar, tá? Então, nunca você vai encontrar somente o B ou o C sem ter o A, aí como seria o agente precursor do aparecimento desses B e o C aí também, tá? A única exceção dos grupos é o T, tá bom? Então, ele também pode ser envolvido com o A, mas o T, ele já tem uma variação em relação ao B e o C por ser altamente patogênico, né? Ele leva até esse nome, por que você não seria o D aqui no caso? É T porque ele tem uma exclusividade na replicação em linfócitos T, tá? Não em células, em leucócitos em geral, tá? Tropismo muito grande por linfócitos T e, obviamente, quando você tem uma ramão por processo infeccioso, onde você tem principalmente uma estimulação por vírus, é o linfócito T a principal célula que vai ser produzida, né? Multiplicada e maior concentração aí dentro da população de linfócitos, né? Então, isso daqui envolve tanto linfócito T CD4 como também CD8, tá? Então, por isso que eles são batizados aí com o nome denominado os linfócitos felve tipo ou subgrupo T, tá? Então, tem afinidade por essas proteínas aí, mas também já foi envolvido no subgrupo A. Então, o subgrupo A, provavelmente, pela evolução genética, pode determinar a origem do grupo T, tá? Que aí também é altamente patogênico, associado à linfopenia, à neutropenia também, tá? Febre, diarreia aí já foram outros quadros associados. Tudo bem, pessoal? Então, o T eu posso ter esse T lá, né? Sim, o T ele já é também contagioso, tá? Pode ser transmitido também, tá? Pode causar. Só que o T ainda não foi descrito, a gente fala que não acontece, por quê? Porque ainda não foi descrito que o T também possa originar esses outros subtipos. A possibilidade que você tem por ser um vírus RNA, a gente nunca exclui, ainda mais um retrovírus, por isso pode acontecer ou surgir outra variante também, tá? Mas o que importa aqui da transmissão, é o A. É o A que é o que realmente é o foco, o principal, grupo aí, subgrupo, determinar felve, tá? Dúvidas, pessoal? Em relação a essa variação genética? Não? Bom, só mostrando aqui, com relação à importância, né? Você tem as glicoproteínas do envelope, então essas duas aqui, é que apresentam as principais, são as duas principais, né? Então as proteínas de superfície, então você tem aí a GP70, que serão essas proteínas aqui, tem parte dessa proteína de superfície aqui, que é o principal epítopo, indutor da formação de anticorpo, antígeno, melhor dizendo, tá? Então, por exemplo, no foco da vacina, eles focam justamente a presença desse antígeno aqui na vacina, possibilitando aí a produção de anticorpo neutralizante, tá? Por outro lado, existe uma outra proteína bastante importante, que é a P15E, que dá relação ao tropismo do vírus às células leucocitárias, e que causam, né? Que acabam determinando, em decorrência da ligação desse vírus à célula, o processo de imunossupressão, tá? Então isso acaba ativando outros fatores na célula, mediadores aí, liberação de citocinos, uma série de fatores, que acabam determinando maior produção de células, e, obviamente, isso vai ser, né? Juntar aí praticamente a fome, né? Com a vontade de comer. Então você tem mais vírus e mais células para ser infectada ainda. E isso acaba inventando uma reação em cadeia aí, que acaba determinando a morte dessas células, determinando o quadro de imunossupressão, tá bom? Certo? E exige superfície, comparando as proteínas, mas essa proteína de superfície, que é justamente, né? Que é parte, que compreendo a proteína do envelope, essas proteínas de superfície, que eu falei anteriormente, é o que vai dar o tropismo, determinar o tropismo viral, e, obviamente, a patogenia, tá? Do vírus aí. Então não é à toa que o vírus, ele tem um amplo tropismo em células leucocitárias, você pega neutrófilos, tudo que é célula, né? Glóbulo branco, você vai ter a possibilidade de ser infectado pelo vírus da leucemia, em decorrente dessa proteína de superfície aqui. Tá bom? Então, qual que é o outro motivo que determina maior produção de vírus? É porque o vírus também, ele é eliminado na forma de brotamento. Então ele mantém a célula viável, sendo produtora de novas partículas virais. Ele não destrói a célula quando é liberado. Então, obviamente, isso acaba mantendo mais tempo a célula, só que, logicamente, o vírus, ele altera o metabolismo celular e torna essa célula afuncional. Então, a imunossupressão, muitas vezes, é indeterminada, não só pela morte e destruição da célula, mas também por não promover, né? Ou não determinar que essa célula tenha essa função normal, né? Ou promover uma perda da função de célula leucocitária. Tá? Então, obviamente, não vai ter função, a imunidade do animal acaba diminuindo, né? Caindo bastante. Tudo bem? Dúvidas? Só mudem aqui, né? Não é o vírus da hemodificência felina, é o vírus da leucemia felina. Mas funciona, é um retrovírus, dá na mesa, tá? Vou falar disso, que a gente já passou. Bom, a patogenia, tá? Eu peguei esse quadro também lá do Gwyn, lá do Infectos do Cão e do Gato. E por mais que esteja inglês, o que a gente sempre acaba resumindo, principalmente dos ídolos que a gente vem falando em gatos, em cães a gente fala muito bem com relação a isso. E o que é o grande divisor de águas, que eu costumo falar aqui? A gente pode até observar aqui. É uma resposta imune eficiente e uma resposta imune ineficiente. Tá? Então, animal imunocompetente, animal imunodeficiente. Tá certo? O que vai determinar cada uma das situações? Obviamente, o animal competente, imunocompetente, vai ter maior facilidade de belar a infecção viral e se tornar, inclusive, um animal sadio e sem qualquer vestígio do vírus no animal. Tá? Então, isso é um ponto importante. Outra situação que pode acontecer no animal que é imunocompetente, ele pode, sim, ter o início de uma processo infeccioso, porém, vai ainda ter uma carga viral, mas não apresenta sinal clínico. É outro ponto que pode acontecer. Tá? Qual que é o foco do nosso estudo aqui no caso? A gente observar a patogenia no seu grau mais severo. Tá? Então, logicamente, a gente vai focar aqui nesse animal aqui que é imunodeficiente. Tá bom? Então, o que pode acontecer no animal imunodeficiente? Tudo que é manifestação clínica associada ao vírus. Tá? Então, vendo esse quadro, peço que você me acompanhe. O que a gente tem aqui? A introdução do vírus, né? Seja por via oral, nasal ou, conforme eu falei pra vocês, por meio da mordida, inoculação também. Tá? E, logicamente, quando esse vírus entra em contato, seja epitélio mucoso ou no subcutâneo, que grupo de células que ele vai encontrar ali? Células fagocíticas. Células de defesa, locais, geralmente o quê? Macrófagos. Certo? O que que vai fazer? Fagocitar, né? Ou mesmo englobar e isso transportar até grupos linfóides onde vai ser os linfonodos. Então, geralmente, daqui só um exemplo de hipótese de entrada, que é via oral, via nasal, a replicação vai ser no linfonodo mais próximo. Né? Então, aqui entra a replicação inicial, a replicação primária, no tecido linfóide de região óreofaringe. Tá? Então, é ali que o vírus vai se replicar inicialmente. Você tem ali linfócitos em sua maior quantidade. Não é grande quando dá linfócito T. Frente a isso, o que que vai acontecer? Não é introdução na resposta imune normal? Não passa por esse passo? Não passa por esse passo, né? Às vezes é bom. Por essa etapa, né? Sim. Então, num animal imunocompetente, o que que ele vai responder? Vai produzir, primeiro, anticorpos, vai ter anticorpos inespecíficos, vai evoluir produzindo IgG, anticorpos específicos e vai neutralizar o vírus. Tá certo? Ou seja, o grau de estimulação de dano que o vírus causa no célula linfocitária, não dá tempo, né? Ainda não deu tempo para eliminar, ou debelar completamente a resposta imune do animal. Então, um animal imunocompetente difere do imunodeficiente, por quê? Pela condição imunológica que ele tem para apresentar uma concentração muito grande de células prontas já para identificarem o antígeno, responderem aquele antígeno e, principalmente, eliminar a fonte daquele antígeno. Tá certo? E isso num curto período de tempo. O que que um animal imunodeficiente não apresenta? É o quê? É a possibilidade de fazer isso num período curto de tempo. Quanto mais tempo um retrovírus permanece no organismo do animal, o que que ele está fazendo? Vocês lembraram da micro veterinária? Se replicando. Além de produzir vírus, o que que esse vírus, durante a replicação, produz ali pela transcriptase reversa? Ele não vai mudar o material genético dele de RNA para DNA? Esse DNA não vai ser inserido no DNA da célula? E qual que é a característica que a gente tem num grupo de linfócito? Não é uma célula que se multiplica rapidamente também? Que é clonada para produzir anticorpos, seja por aí em diante? Então, célula filha de uma célula infectada por retrovírus, o que que vai estar carreando junto? O provírus, o material genético do vírus, junto com o material da célula. Essa célula precisa ser infectada por um novo vírus? Não, ela já tem o material genético do vírus ali. O que que ela vai fazer? Começa a produzir proteína do vírus e produzir novos vírus. Então, vão nascendo novas células, fruto da replicação da célula infectada, já o quê? Também infectada. Então, quanto mais tempo isso acontece, que seria o curso normal da doença, da enfermidade, você está produzindo cada vez mais vírus. Então, a grande diferença do animal imunocompetente aqui, que tem uma resposta imuneficiente, para o imunodeficiente, é a questão do quê? Do tempo que ele leva para produzir, sintetizar, eliminar todo esse vírus. Entendeu? Professor. Diga. Claro. É, esse imunocompetente, deixa eu ver se eu entendi. O animal pode ser, pode ter contato com o vírus, ele pode fazer uma resposta imunológica, e ele pode ficar curado ou não? Pode. O imunocompetente, sim. Pode sim. Por quê? Porque ele tem a capacidade de imunar em um curto espaço de tempo. Mesmo tendo uma alta replicação celular, o vírus, ele é facilmente neutralizado. Rapidamente, melhor dizendo. Facilmente não. Ele vai ficar com o vírus, mas não é ter os efeitos... Do sinal clínico, no caso. Não. Ele pode ser o que a gente chama de animal regressor. O vírus, ele é totalmente eliminado. Inclusive, o provírus, o material genético dentro da célula. Não vai chegar a acontecer a replicação? Chega, chega. Geralmente, essa replicação, inclusive, a própria célula, se a gente lembrar aqui, da própria eliminação, durante a replicação, você tem, digamos assim, proteínas estranhas sendo levadas na membrana plasmada da célula. Então, o animal imunocompetente, o que ele também tem de resposta imune, bastante competente e ativa? É a resposta celular. Então, essas células onde o vírus é replicado, elas são identificadas também como células afuncionais ou diferenciadas, que vão ser eliminadas por meio de resposta imunicelular também. Então, o imunocompetente, ele tem o quê? Todo o sistema imune eficaz, eficiente, melhor dizendo. Tanto para a produção de anticorpos, para neutralizar o vírus, como também resposta imunicelular, linfostecitotóxico, para destruir as células infectadas também. É a diferença do imunossuprimido, do imunocompetente. O grau de fiscalização para a resposta imunicelular é deficiente, então vai ser mantida essa célula produtora do vírus. E muito mais tempo. Quanto mais tempo der, mais vírus é produzido, mais célula infectada, mais célula produtora de vírus é formada também. Entenderam, pessoal? Certo? Está bem? Qual que é a evolução dessa situação? Bom, a gente já falou da resposta imunicelular, ele vai conseguir eliminar totalmente o vírus. O problema está aqui. Como vocês podem ver, que a maior parte da patogenia está associada ao animal imunodeficiente. A partir daí, primeiro, o animal imunodeficiente recebeu uma carga viral, já teve uma replicação, e se ele não tem uma resposta imune capaz de barrar essa replicação, você tem uma constante produção do vírus. Essa constante produção do vírus leva o quê? Ao quadro de viremia, onde você tem a disseminação do vírus no organismo do animal. Quando o vírus cai na corrente sanguínea, que é a principal forma de o vírus determinar, se espalhar no organismo, ele vai cair o quê? Em tudo o que é órgão. E qual é a célula que ele tem entropismo, capacidade de replicação? Leucócitos, em geral. Então, ele vai tanto para o órgão uniforme secundário, como para o próprio leucócitos circulantes, neutrófilos, inópolis, queira aí que for, mas principalmente aonde? Aqui, que é o quê? Medula óssea. E na medula óssea, tem pouco? Célula leucocitária? Não. É a fonte. Ali é a principal fonte. Qual que é o outro problema relacionado à medula óssea? O que você tem de diferença em uma medula óssea, por exemplo, do leucócito em uma medula óssea, que diferencia do leucócito já em linfonodo, por exemplo? O que os leucócitos ali na medula óssea ainda não estão? Maturos, maduros, prontos. Então, são células ainda indiferenciadas. Célula indiferenciada, o que a gente relaciona? Maior a quantidade de receptor na membrana. Quanto maior a quantidade de receptor, maior a possibilidade de ligação a diferentes proteínas de vírus. E mesmo células que não são da cadeia leucocitária, principalmente células que são associadas de forma geral à hematopoese, são permissivas ao vírus ali na medula óssea. Então, por que experimentalmente, eu mostrei para vocês alguns subgrupos, poderiam determinar anemia? É decorrência ainda de ter receptores ali em eritrócitos, que o vírus é capaz de se ligar e ter a replicação também, em caso da destruição. Então, é na medula óssea que, primeiro, tentem lembrar, vamos imaginar isso quantitativamente, de quantidade, né? O carga viral no animal. Já foi grande decorrente dessa primeira replicação. Caiu na corrente sanguínea, ele vai tanto para a medula, como também linfócitos ali circulantes, que já estão na corrente sanguínea. Resultado dessa replicação potencializa, aumenta ainda mais a quantidade de vírus no animal. Aumentando ainda mais, essa viremia, ela é contínua. Ela permanece. Ela vai aumentando cada vez mais a carga viral no animal. Aumentando a carga viral no animal, o que vai determinar aí? Não é muito mais antígeno apresentando ali no animal? Hein, doutores em imunologia? O que a quantidade de antígeno maior representa quando a gente fala de imunologia? É isso. Não é maiores estímulo? Para que? Células produzam anticorpos, que acabam sendo o fator produtor estimulante de uma nova resposta imune? Sim. Só qual que é o problema aqui? Nessa estimulação da resposta imune, o que vai acontecendo cada vez mais no organismo? Essas células infectadas não vão se duplicando cada vez mais? Se multiplicando? E com isso você vai criando o quê? Cada vez mais, entre aspas, fábricas de novos vírus. Isso tem fim, professor? Tem. Basta o quê ter o fim? Hã? O animal tem. Também. Mas fim que eu digo para o lado bom da coisa. Tem condições desse animal se recuperar? Tem. Como que esse animal se recupera? Qual que é a única forma dele se recuperar? Ele se tornar o quê? O animal imunocompetente. Como tem ponto de determinar esse animal do nada, que decorrente dessa viremia contínua, ele se tornar um animal imunocompetente? Tem. Lógico. Isso depende da quantidade do tempo que já passou. Se já tem sinal clínico associado. Sempre lembrando, a gente está falando de um vírus que causa imunossupressão. Qual que é o perigo de acontecer aqui junto também? Infecção secundária. Então, se você tiver bactéria envolvida, fungo envolvido, azém parasitário envolvido, o gasto energético preliminares vai ser muito maior. Então, a exigência para que ele consiga debelar tudo isso daí vai ser muito maior. Concorda? Tá? Então, logicamente, numa situação dessa daqui, o que geralmente é necessário para que o animal saia do grau de imunodeficiência para um animal imunocompetente? Que seja aplicado muitas vezes o quê? Uma terapia de suporte. Tá? Seja aí levado para médico veterinário, e aí criado uma terapia de suporte para dar condições do organismo desse animal voltar a ter uma resposta imunocompetente. Tudo bem? Voltar àquela forma fiscalizadora de eliminar células infectadas, como eliminar os vírus circulantes. Tanto a resposta imunomoral como o celular. Estão acompanhando, gente? Daí? Tá certo? Frente a isso, quando você tem essa replicação, então aquilo que eu falei para vocês, se tem um tratamento, se tem um tratamento de suporte que vai dar condições para esse vírus, eliminar o vírus, melhor dizendo, ele pode se tornar um animal sadio novamente. Ele pode eliminar a infecção, eliminar o vírus circulante. Qual que é o problema aqui que difere desse primeiro quadro aqui que o animal regressou? Já não passou muito tempo? Inclusive não afetou células da medula óssea? Será que não teve nenhum resquício de um vírus ou do DNA viral nessas células? Não tem mais chance de isso ter acontecido do que no primeiro caso, animal incomum, incompetente? Não passou mais tempo? Então quanto maior o tempo, maior a chance de existência do DNA viral nessas células linfocitárias. Isso significa que esse animal está infectado, apresenta o vírus? Ainda não. Mas que se voltar a ter um quadro de imunodeficiência, o que vai acontecer? Vai voltar a produzir vírus. Então ele pode entrar de novo numa infecção, entre aspas, latente. Pode se tornar animal negativo aqui, até nem ter de corpo circulante. Mas o que vai estar presente nele? O provírus. O DNA do vírus inserido no material genético do linfócito. Bastou novamente a resposta imune dele cair, ele entra agora para uma viremia. Aqui, uma viremia que a gente chama do quê? Passageira. Ou mesmo que o patorna ele, dependendo da viremia, que estimula, não tem suporte de novo, ele volta para a infecção latente. Como animal sadio, sem qualquer sinal clínico. Bastou novamente depois uma resposta imune ineficiente, uma adaptação, um estresse animal caos, ele volta para esse lado, para esse lado direito aqui do quadro. E aí vai ter de novo, viremia aumenta a carga viral e vai se tornar P positivo. Ao ponto que, quanto mais tempo dá de novo para esse quadro, ele entra no que a gente chama de viremia persistente. Que aí, tchau, não tem mais condição dele voltar a ser um animal regressor. Regressor não, é um animal sadio. Por quê? Porque praticamente vai... E o que vai fazer essa viremia aqui? Vai, de novo, infectar células de medula óssea, linfócitos circulantes, tecido linfóide secundário, tudo. E causar aí o que a gente chama de um animal portador. Que aí ele permanece infectado para o resto da vida. Porque já deu tanto tempo, onde praticamente todas as células leucocitárias dele apresentam material genético do vírus. mesmo ele voltando, apresentando o animal imune, né? Uma forma competente, só que o dano aqui já foi muito maior. Então, muitas vezes, a situação que ocorre aqui é o quê? É uma debelação completa da resposta imune, causando uma leucopenia progressiva. Mesmo com o tratamento de suporte. E adivinhem, qual é o estado aqui, qual é a etapa aqui, em que o animal chega a atendimento médico veterinário? Quando ele já está aqui, ó. Quando já tem sinal clínico associado, a mielossupressão, né? A parte de questão também, a questão de leucemia, né? Imunossupressão associada a linfopenia, tá? E outras alterações associadas à presença aí do vírus, não diretamente, mas associadas à inflamação, né? Como glomerulonefrite, alterações reprodutivas, decorrência aí de infertilidade, tá? Osteocondromas, então, deposição aí de imunocomplexos, uma série de fatores associados a, indiretamente, ao vírus. Mas, professor, como é que o problema vai levar ao médico veterinário? Se o hormônio não vai estar presentando isso? Exatamente, é isso que eu estou falando. Então, fica uma forma silenciosa da enfermidade e só se demonstra quando ele tem o quê, muitas vezes, associado? Até o sinal clínico secundário, associado a uma infecção secundária. Ah, o animal está com um púlstula abdominal, está com um problema de pele. causado por fungo, por exemplo, que é um agente oportunista. Então, muitas vezes, associado a isso. Daí, na investigação clínica, vão vendo a imunossupressão, fazem o hemograma, vê um quadro de leucopenia intenso no animal, bastante grave. Acompanha, vai ver, não. Isso aqui a gente tem um fator que é imunossupressor. Pode ser infeccioso ou não. Mas, muitas vezes, tendo essa associação, é infeccioso e você vai ver aí que pode estar associado ao vírus da leucemia. Tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação a isso? Alguém tem alguma dúvida com relação à patogenia? Não? Então, a chave é compreender o quê? Relembrar alguns, ou seja, a gente falou hoje da micro veterinária com relação à replicação dos retrovírus. E ver essa questão que, sempre associar, quanto mais tempo der para esse vírus, mais vírus circulante e mais material genético do vírus inserido nas células. E qual que é o outro ponto chave? Essas células estão em intenso metabolismo e intensa replicação. Tudo bem? Dúvidas? Não? Outro ponto importante aqui, que agora a gente vai ver, realmente, vocês entenderam a patogenia. É esse quadro aqui também, tirado do Green. E se vocês colocarem infecção por felve no Google, tá? Ou felve, gato, sei lá o que for, qualquer palavra chave que vocês colocarem lá, se essa daqui não tiver entre as cinco primeiras imagens que aparecem, tá? Porque acho que é a imagem mais, não digo simples, mas, digamos assim, mais direta que associa tanto o diagnóstico, tá? Como associa a patogenia. Então, aqui, a gente tem a mesma coisa que a gente mostrou no quadro anterior. Um animal sadio e aqui uma patogenia da enfermidade até, muitas vezes, associar a óbito. Ou mesmo um animal persistentemente infectado, tá? O que a gente tem aqui, obviamente? A parte inicial, que a gente falou da patogenia, a exposição ao felve, tá? Então, um animal que é imunocompetente, ele pode se tornar um regressor, onde ele elimina completamente o vírus. Eu estou falando do vírus, como também do provírus, tá? Quando a gente fala do vírus, então é aqui que a gente está representando, logicamente, o que representa aqui é a própria partícula viral aqui. Provírus, a gente está associando o quê? É esse quadro aqui, é quando você tem esse, seria aqui o material genético do vírus, essa fitinha aí vermelha, tá? Então, note que nessa ilustração aqui, que não tem nem a partícula viral, nem o provírus. Tá certo? Então, é um animal que regrediu completamente da doença. Então, esse animal, se for submetido a um diagnóstico, né? Se for feito um levantamento, o etiolólogo, por exemplo, PCR. Todo mundo lembra, sabe? O PCR é o quê? O RT-PCR. É um diagnóstico direto, etiológico. Ele vai identificar um fragmento genoma do vírus, certo? Ou seja, RNA, RT-PCR ou DNA, que é a PCR. Se for aplicado, pega coletado o sangue desse animal, ou, né, mesmo uma necrópsia, se vem um animal morrer aqui, por exemplo, de qualquer outra enfermidade. Ah, vamos ver se tinha aí presença do felve. Coleta lá um fragmento de baço, faz extração no máximo nucleico. Ele vai dar positivo ou negativo na PCR? Ou RT-PCR? Negativo. Negativo. Todos concordam? Por que que vai dar negativo? Nesse animal regressor aqui. Ah, porque não tá na ilustração. Sim, mas por que que não tá aí? Deu tempo pro vírus se replicar e introduzir o provírus no genoma da célula? Não. O animal é imunocompetente. Ele conseguiu neutralizar e destruir todos os vírus circulantes. Então, esse animal, o diagnóstico etiológico, significa que ele vai dar negativo. Significa o que esse resultado negativo na PCR? Nem o provírus. Tá certo? Não tem o vírus nem o provírus no animal. Esse animal é o animal o quê? Negativo. Livre do vírus. Agora, você aplica uma técnica sorológica. Por elisa ou imunofluorescência, o que for. Vai dar o quê? Vocês estão vendo até na ilustração aqui. Vai dar positivo. Ele tem anticorpóvio, ele entrou em contato com o vírus. Significa que ele é um carreador do vírus, um transmissor do vírus? Não. Então, aquele vai ser soropositivo, não positivo ao vírus. Vocês estão entendendo? Até isso aqui, extrapolando para outras doenças, a diferença que você tem entre soropositividade e positividade para uma infecção. Então, a maior grande parte dos diagnósticos, hoje, pela facilidade e pelo custo também, é muito diagnóstico sorológico. Então, quando vocês forem trabalhar com diagnóstico sorológico associado a isso, sempre tenham cautela e interpretação de exame sorológico. A prevalência da doença é de 88%. 83% lá em Fortaleza, no Ceará? Não. É 83% dos animais que foram encontrados anticorpos contra o vírus. Significa que eles são carreadores do vírus? Não. Podem ser animais regressores. Entenderam? Dúvida nessa parte? Agora, você pega um animal imunodeficiente. Não vai conseguir eliminar o vírus em curto espaço de tempo. Então, você vai ter vírus circulante, como também o provírus, certo? Sendo formado. O vírus circulante, lembrando lá na patogenia, ele vai cair na circulação, ter o quadro de viremia, vai se espalhar. Então, ele tem vírus circulante ali na circulação, né? É uma redundância aí, né? Vírus circulante na circulação. Tem. Então, aqui o diagnóstico pode ser etiológico, como também sorológico, indireto. Tudo bem? Aqui no caso da RT-PCR, ele vai dar o quê? Positivo. No caso de uma imunofluorescência direta, ele vai dar positivo. Exame sorológico vai dar positivo. Aqui sim, ele vai ter relação soropositividade com a positividade, tá? No animal que está entre viremia, isso daqui vai ser duradouro. O que eu quero de diferença aqui? Não vou falar de infecção latente, atemporária, por aí em diante, mas o que eu quero que vocês notem? Esse último ilustração aqui embaixo. O que vocês estão notando nessa ilustração? Isso, você tem uma grande quantidade de vírus, mostrando mais uma partícula aí. O que vocês não estão vendo de figura nesse animal? Não tem anticorpo. Por que que isso chega a esse ponto de não ter anticorpo? Por que o animal não responde mais? Exatamente por isso. O grau de debelação, de destruição de linfócitos é tão alto que o animal perde completamente a possibilidade de responder ao antígeno. De produzir anticorpo específico. Então, num diagnóstico sorológico aqui, inverte o daqui. Se foi dado um animal em péssimas condições, associado, sinais clínicos, muitas vezes aí há o vírus mesmo, você vai fazer diagnóstico sorológico, deu negativo, vai descartar a felve? Não. Não, não descarta. Por quê? Porque a debelação, a destruição é tão grande ao ponto de esse animal nem conseguir mais responder em produção de anticorpo para o parto do vírus. Isso pode chegar a casos? É raro, lógico, mas pode acontecer. Então, numa rotina clínica, logicamente isso tem questão de acessibilidade ou não, é você abordar em diagnóstico, preferencialmente etiológico, quando a gente fala de felve. Para saber se o animal ele é, se ele tem infectado ou não. Então, aqui a gente fala o quê? Não é soroprevalência, ele já entrou em contato com o vírus, isso não importa. Pela grande distribuição, facilidade de transmissão, uma hora ele vai chegar e entrar em contato com esse vírus, na vida dele. O problema é o quê? Se ele vai ter condições de replicar, se ele vai dar condições para o vírus replicar e ser transmitido ou não. Esse é o ponto-chave, inclusive, para implantar medidas de prevenção. Então, quando fala em diagnóstico de felve, a gente vai ver o diagnóstico laboratorial direto é o importante aqui. O diagnóstico sorológico tem essa característica também de ser dúbia à interpretação. Tem mais cautela ainda. Entenderam, pessoal? Nesse quadro aqui? Alguém tem alguma dúvida? Dessa relação que a gente falou com a nossa patogenia? Não? Então, vamos falar dos sinais clínicos. Bem, primeiro que os sinais clínicos, a Júlia até falou assim, quando o animal vai chegar em uma assistência veterinária, o proprietário vai procurar quando ele tiver queixa clínica. E a queixa clínica que a gente viu na patogenia, só acontece nos casos graves, que o animal já apresenta aí uma imunossupressão muito evidente, tá? Muitos associados a infecções secundárias. Então, os sinais clínicos da felve estão muito relacionados a infecções secundárias, infecções oportunistas. Então, estomatite, gengivite crônica. Então, você abre o animal, exame clínico do animal, ele vai ver a mucosa desse animal, a mucosa oral do animal, totalmente destruída, ou mesmo com lesões ali, que você consegue observar. Por isso, o quadro é de estomatite. Lesão de pele, abscesso subcutâneo, causado por fungo, muitas vezes. Sempre lembrando, fungo é agente o quê? Oportunista, maior parte deles, principalmente os ambientais. Então, você vai ver muitas vezes dermatófito aqui, causando lesão supurativa. Mas nunca que isso acontece no animal imunocompetente. Tá? Doenças respiratórias crônicas. Então, animal, gato, é receptível a vírus, bactérias respiratórias? É, mas não de forma crônica. Se ele tem condição, mesmo uma resposta imune, esse animal com um grau de status fisiológico dele bastante debilitado, chega a um ponto que ele consegue recuperar. Mas você pega um animal que toda vez tem dificuldade respiratória, excreção, uma eliminação de grande quantidade de exudato, de secreção, seja nasal, tudo isso. Então, isso faz com que você tenha o quê? Uma suspeita. E, logicamente, imunossupressão, você aumenta ainda mais os riscos, inclusive, ó, que a gente lembrava, falando na aula passada, de peritonite infecciosa felina. Isso dá condições ao sistema imune de outros índices infectarem, se instalarem, e principalmente, quando a gente lembrava da PIF, era o quê? Da variante produzir o vírus da peritonite infecciosa felina, que era um coronavírus. Lembra? Na aula passada. E outro ponto aqui, não relacionado à infecciosa, mas a parasitária, é o quadro de toxoplasmose também. Que gatos, não tem ideia de eleição, o quê? Mantenedores, né? Do protozoário. Então, chega um ponto, o quê? Que aí, o imunossupressão leva ao quadro patogênico. Tá? Tudo bem? Então, logicamente, aqui, grande parte de sinais clínicos são associados a infecções secundárias, não diretamente causadas pelo vírus. Tudo bem? Tá? E causadas pelo vírus? É o quadro mais maligno. Onde corresponde, por exemplo, 30% do quadro maligno associado aí dos tumores, são quadros de linfosarcomas. Tá? Isso causado diretamente pelo vírus. Só que, se a gente juntar todos os sinais clínicos, comparar a probabilidade de você ter sinal clínico causado diretamente pelo vírus ou indireto por outros agentes oportunistas, isso daqui beira aí em torno aí de 80% dos casos e aqui somente 20%. É muito baixo. Professor, Digo, é. Não, não, não tem essa relação. Como a linfosarcoma, você pode ter diversas causas, né? Com relação a isso. A felve, não digo que é, um entra na lista de suspeitas. Isso no caso de origem infecciosa. Tá? Entra sim. Bom? Leucemia, anemia pode estar associada também, mas logicamente leucemia já tem um quadro um pouco mais raro de acontecer também, linfosarcoma é um pouco mais frequente, mas leucemia é mais raro, mas é o que determina, causado diretamente pelo vírus. Tá? Então, apresentação ou não desses sinais clínicos, você tem associação infecção oportunista ou não, tá muito relacionada a essa adaptação do vírus ao hospedeiro, ao gato. Principalmente por quê? Resposta padrão, né? Quando a gente fala de infecção viral. Porque tem relação com resposta imune. Se você tem um animal imunocompetente, dificilmente você vai ter apresentação clínica. Se você tem um animal imunodeficiente, a evolução normal da doença vai levar uma apresentação clínica a um sinal clínico da doença. Seja causada diretamente pelo vírus ou não. Tá? Dúvidas com relação a esses pares de sinais clínicos aqui? Aqui é só mais um quadro que está associado a essa questão de adaptação, como eu falei para vocês, né? Então, a relação de replicação, se o vírus tem replicação abortiva, que seria um animal imunocompetente. Então, você não tem detecção que a gente viu naquele quadro. Só resumindo o que estava naquele quadro lá. Tá? Naquela imagem, a gente falou sociopatogenia com diagnóstico. Uma infecção regressiva. Associa o quê? Animal imunocompetente. Então, o animal imunocompetente, você não tem vírus circulante. Tanto é que o antígeno viral não é detectado. Tá? Mas a carga proviral, ela é o quê? Transitória ou até baixa. Não dá tempo. E essa célula que apresenta o provírus vai ser eliminada. Então, torna um animal regressor. Aqui é o problema. Já o animal que tende a ter o quê? Uma imunodeficiência, né? A imunossupressão. Então, você tem uma relação latente do vírus com o hospedeiro. Por quê? Muitas vezes demanda. Se o animal consegue ir respondendo até certo ponto, ele não apresenta sinal clínico. Mas vai apresentar o vírus, vai apresentar o provírus. Aqui é progressivo, mas não tem mais volta. O animal incompetente já entra no quadro de virimia persistente. Tá? Apresentando o antígeno viral em grande concentração. E o carga proviral também elevado e persistente. Desde células que partem já da medula óssea, já vem apresentando o provírus. Como que vai recuperar um animal desse? Não tem condição. É só fazer uma completa eliminação aí praticamente de células. Não tem como fazer isso. Ah, para uma transfusão. Isso tem condição de você fazer? Não. Infelizmente, não. Tudo bem? Aqui são desordens mais relacionados ao hematológico. Questão de anemia regenerativa, não regenerativa. Normalidade leucocitária. Que são aí, são alguns quadros que já foram descritos. Mas também não vai ser tanto o foco aqui nosso. Para isso passar mais rapidamente. Mas o quadro de anemia regenerativa, não regenerativa. Por que anemia? A gente foi pegar justamente por essa supressão em medula óssea. Então, por isso que o vírus também pode causar. E logicamente, a anemia traz todos os transtornos associados ao quadro de uma anemia. Seja hipóxia, seja uma apatia evidente no animal. Tempo de perfusão capilar aumentado. Toda aquela questão associada à anemia. Mas isso daqui, obviamente, é o caso de anemia. Os processos aí vocês vão ver mais especificamente na patologia clínica também. Estão vendo? Então, pronto. Já são doutores quando a gente fala de anemia. Então, não vou entrar muito nessa parte também por isso. Claro. Não, vou deixar a professora Fabiana. É melhor. A professora Fabiana já é craque já nisso. Deixa lá. Mas lógico. O que é importante vocês saberem aqui? Que o vírus, por você ter eritróceos ainda, ainda não formado nem denominado eritróceos, você tem ainda o quê? Receptores possibilitados para o vírus infectar. Bom? Bom, sinais clínicos, aquilo que eu falei para vocês. A recuperação está associada ao quê? A presença tanto de anticorpos neutralizantes, como também resposta imunicelular. Para quê? Para eliminar a célula infectada. Tá? Então, o que vai estar associado a essa conversão, eliminação, que muitas vezes nem chega a ter sinal clínico? É o tempo para isso acontecer. Então, dificilmente aí, dificilmente não, associado aí, né, com posteriormente a erradicação do vírus, você pode ter a presença de anticorpo, mas que geralmente tenha depelação. Então, o animal, muitas vezes, ele é um animal regressor, nem tem mais o vírus, ele está carreando anticorpo. Porque, logicamente, ele entrou em contato. Vai, vai. Mas, geralmente, por exemplo, você pega o quadro, acho que eu tinha até aqui nesse primeiro quadro, para eu não lembrar. Aqui, ó. Então, você pega em torno de três, de dois, três meses, por exemplo, é o tempo de evolução, muitas vezes, desde a entrada do vírus até... Mas o que isso pode ter mais rapidamente? Se esse animal tiver uma imunossupressão muito maior, depende, né? Quanto maior a imunossupressão, mais rápida a evolução da doença também. Tá bom? Tudo bem? Aqui, por exemplo, achado clínico. Os mais variados possíveis. Então, infecção respiratória associada ao vírus da leucemia? Não. O felv não tem capacidade de replicação em células ali da mucosa respiratória, ou mesmo da parte tersticial de pulmão, pneu mostro, não tem nada disso. O problema é a infecção secundária, associada, muitas vezes, à bactéria. Então, parte lá do animal com dificuldade respiratória, você vai ver a causa dessa dificuldade respiratória. Trata o animal, dá alta, esse animal tranquilo, vai embora para casa, antibiótico, terapia aí por semanas, acabou. Né? Ah, bactéria não tem mais, problema respiratório não tem. Parou o tratamento, depois de semanas, volta tudo de novo. Volta a ter de novo também problema respiratório. Então, a recidiva, esse acaba sendo uma suspeita maior ainda para o felv. Tá? Alterações morfológicas funcionais de células sanguíneas. Né? Então, você vê a formação de células gigantes, aqui eu estou mostrando, evidentemente, aqui. Perdão. É um segmentado, por exemplo, aqui você tem linfócitos, né? Seria alterados, que podem estar ou não alterados, apresentando aí antígenos superfície. Tá? Podem estar associados. Aqui já é um grupo linfocitário alterado, tá? Com alterações. Por quê? Porque levam a presença aqui, na superfície, de proteínas de fusão. Então, você mostra ter o quê? Aglomerações dessas células. Essas células não se fusionam, mas elas se aglomera em decorrência da presença de antígeno viral na superfície. Tá? De partículas, de proteínas do vírus na membrana plasmática da célula. Que tornam ela, não uma célula que fusiona, formando células gigantes. Não. Elas tendem a se aglomerar. Tá? Hemaglutinar, vamos colocar dessa forma. Tudo bem? Então, o mais variado possível. Tá certo? Diagnóstico. Quem já falou, diagnóstico clínico, sinal inespecífico. Não existe praticamente um diagnóstico clínico presuntivo do que a gente veio falando. A gente falou da peritonite infecciosa felina, a gente falou, por exemplo, quando falamos de cães, a questão da paleocopenia, também falando, felinos, mas também pavo, sinomose, diferente do que a gente falou. Aqui não. A gente tem um vírus de sinais diretos, principalmente associados a infecções secundárias. A maior parte dos sinais clínicos. Então, a inespecificidade desses sinais clínicos torna mais difícil o diagnóstico clínico. Então, muitas vezes, nem fecha o diagnóstico, nem chega a suspeitar de fel. Somente depois, uma nova visita, uma recidiva, um animal, uma baixa, faz o leucograma, vê que tem aí uma leucocitó, uma leucopenia, que acaba permanecendo por mais tempo. Então, evidencia o quadro de imunossupressão. O que pode causar imunossupressão em gato? Tanto o ambiente que o seu animal vive, o estresse, o que seja associado a isso, como a gente infeccioso também. Parasitário. Então, entra aí o vírus da leucemia felina, toxoplasmose, neoplasia, que muitas vezes tem caráter congênito, do próprio animal que não tem nem córdia infecciosa. Tudo pode estar associado. Então, logicamente, quando suspeita clinicamente esse animal ter uma recidiva no quadro de imunossupressão, ele vai muitas vezes entrar numa suspeita, pode entrar numa suspeita, que aí o veterinário vai solicitar um diagnóstico laboratorial, que passa a ser a forma definitiva. Sempre lembrando, pode ser sorológico? Pode. Mas a interpretação com cautela, igual que a gente falou na patogenia. Muitas vezes o animal regressor não tem o vírus, mas ele é o assessor positivo. Então, imunofluorescência, esfregaço sanguíneo, você pode ter essa identificação. Tá bom? Antígenos virais, kits comerciais é a salvação. Por quê? Porque aqui já induz a metodologia de ensaio imunizimático direto. Então, você vai ter aqui o quê? Você vai colocar o sangue, a mesma coisa que a gente falou para outras, para a PIF, por exemplo, tá? De você colocar a gota de sangue do animal aqui, logicamente, vai se difundir nessas tiras e vai ter a presença aí, se tiver a presença do vírus, ele vai se ligar a anticorpos ali presentes nessa fita e vai ser, né, que tem aí, apresento o conjugado, que vai ter um cartograal de coloração e vai apresentar, vai ser dado como positivo. tá? Então, isso a gente está falando, obviamente, do vírus circulante presente no sangue do animal. E no animal infectado com o quadro evoluindo da felve, da leucemia, né, é certeza de encontrar o vírus circulante. Tudo bem? Então, existe, exclusivamente, tanto para a felve quanto para a FIV. Então, não é necessário coletar animal, fazer uma PCR e por aí em diante. Não, tá? Esses kits estão cada vez mais baratos, mais fáceis de serem encontrados também, tá? Hoje, obviamente, a internet facilita tudo, né, online, você entra em contato, baixa, manda, né, e chega na porta da tua casa ali, os kits lá. Logicamente, baratearam, mas ainda comparado, né, as técnicas serem mais cipros sorológicas, tem um custo maior, mas o custo-benefício que você tem para descartar felve ou FIV, né, isso, o custo-benefício é muito bom, né, com relação a isso. Bom, aquilo mostrando para vocês. Tanto no mesmo ensaio você tem felve e FIV. A gente vai falar que patogenias são bem semelhantes aí. Tá? Acaba sendo mais empregado. Então, tanto em grandes como pequenos centros, você tem possibilidade de ter isso na clínica, fica muito mais fácil. Tudo bem? Dúvidas em relação a essa parte? Diagnóstico? Oi. em relação ao diagnóstico sorológico, o senhor disse que é bom ter aquela em relação a tem a precaução, né, em relação a no animal regressor, sim. No caso, se der positivo, é tentar não deixar a imunidade do animal cair, né? Como? No animal regressor, a imunidade dele sempre vai estar alta, né, é animal imunocompetente, animal regressor. Quando a gente fala de animal regressor, é aquele animal que conseguiu eliminar completamente o vírus. Muitas vezes, ninguém apresentou um sinal clínico. Então, ele vai dar positivo no exame sorológico? Vai, né? Mas o que essa positividade significa? Porque ele entrou em contato com o vírus. Muitas vezes, nem tem mais o vírus. Mas, por exemplo, quando chega um animal desse na clínica, vamos ver se é felve, se é o vírus. Logicamente, para suspeitar disso, você tem que ter uma sinal clínica, que muitas vezes você nem vai ter, nem tem queixa clínica para esse animal. Mas, digamos que você tenha fazer um levantamento, uma triagem, se você tem animal positivo ou não para felve. Então, você pega o animal sadio, ele dá positivo para felve, não significa que você tem uma infecção em curso? Pode ser? Pode. Mas, o que vai te eliminar completamente a chance? Vai te eliminar qualquer dúvida se esse animal tem ou não tem o vírus? Se você fizer, daí no caso, ou esse kit comercial aqui, pro diagnóstico direto daí. Por isso que eu falo, o exame serológico hoje para felve nem é muito realizado. Por quê? Primeiro que o mais utilizado é a imunofluorescência indireta, onde os conjugados, você tem que ter já uma estrutura laboratorial, você tem que ter microscópio, campo escuro, tudo mais para ver, questão de fluorescência, o conjugado, e custa caro. Hoje, esses kits são muito, além de ser rápidos, e mais baratos também. Então, você não precisa fazer, faz na bancada mesmo ali, você pega e coloca. Lógico, bancada de atendimento, veterinário, não em cima do balcão da farmácia. Tá bom? Certo? Outros testes que podem estar associados é normalmente a biologia molecular. Então, a identificação do RNA do vírus circulante, RT-PCR, ou mesmo na PCR, identificação de células, o provírus. Que material que é rico? A saliva. Lógico, você tem grande quantidade de vírus sendo eliminado, é a saliva que você utiliza muitas vezes para, como também o sangue pode ser feito. Tá bom? A saliva acaba sendo o material mais rico aí para você enviar para o laboratório para fazer a PCR ou a RT-PCR. Principalmente a RT-PCR, a presença do vírus aí. Dúvidas? Não? Bom, vamos falar de controle e proflaxia. lógico, o que tem a ver de você empregar ou não métodos de controle? Primeiro, você só vai empregar um método de controle ou se vai se preocupar em controlar a doença, logicamente, você tiver essa doença no local. Ninguém aqui vai ficar fazendo métodos, gastando um grande dinheiro. Por exemplo, você tem prevalência zero ou nunca teve caso da doença num plantel. Lógico, a gente está falando de grandes animais e animais de produção aqui. Mas, por exemplo, se é responsável ou técnico por um canil, canil, gatil, tá? Se é um criador, gato, você nunca teve problema com felvo, nunca teve problema com five, né? Seja na matriz, nos gatos, nos reprodutores ou mesmo nos filhotes. Você nem vai se preocupar aqui, tá? Então, para você se preocupar ou não, primeiro você tem que saber se há prevalência, se tem ou não tem ali casos. Como que você vai saber se tem caso ou não de felvo, de five? Muitas vezes é associado a quê? Se foi feito o diagnóstico correto, muitas vezes. Só que eu falei para vocês, vocês vão atrás de literatura e ver soroprevalência. 83% dos gatos em Fortaleza é soroprevalente para felve. Meu Deus do céu, eu nunca vou levar um gato para Fortaleza. Não, não é isso. Vou controlar, expor ele. Lógico, se você, se ele mal, fica mais dentro de casa, é um risco a menos que ele está correndo. Porque se dentro desses 83%, você pode ter animal regressor, mas você tem portador também, lógico. Mas a gente vê o grande problema de manter o controle e, por exemplo, a felve ser uma grande preocupação dos clínicos, é essa grande defasagem que você tem de inquéritos, tanto epidemiológicos quanto epidemiológicos, a respeito da doença. Você não tem um dado confiável. Então, mesma coisa, vamos pegar a rotina do hospital veterinário aqui da UFPB e identificar, fazer um exame, um estudo prospectivo de 5 anos. Começar agora a mapear, fazer tudo. Ah, ganhei lá, estou cheio da grana ou consegui a doação, meu Deus, seria bom demais, né? De kits lá, de imunos, de imunosimático rápido que eu posso estar usando. Qualquer consulta clínica de gato que tiver, vamos fazer FIV, vamos fazer felve. Tudo bem, ali é diagnóstico direto, não é? Faz, só que o custo é muito alto. Diagnóstico direto é o que você precisa aqui para ter a prevalência correta da enfermidade, para justificar você empregar uma medida de controle, prevenção, muitas vezes, para você ter, muitas vezes, a liberação de uma vacina que está sendo estudada. É a prevalência que estabelece. Quer ver o quanto isso influencia ou não na liberação de uma vacina? Está só saindo aqui e trocando alho para bugalho. Estou sabendo que tem a vacina para dengue, não tem que foi liberada? Já vira o custo da vacina para dengue? Quanto que é a dose da vacina para dengue? R$ 950,00. A vacina. Logicamente, o SUS nunca vai ter a vacina para dengue. Não é pronto, senão é ir, encerra, fecha a porta e acabou. mas por que que liberou uma vacina ao custo, não pelo custo de R$ 950,00? Principalmente por quê? Porque a vacina ainda é em caráter duvidoso a eficácia dela. É de uma multinacional que não sei o que e logicamente você tem agências de fomento, você tem institutos aqui no Brasil que tem pesquisa até mais avançada de eficácia, porém ainda não tiveram a liberação da vacina. Por quê? Ou está em estágio ainda de aprovação por aí, aplicando em animais e tudo mais. Por exemplo, Instituto Butantan. Acredita que o ano que vem já tem vacina para dengue. E por que que liberou uma vacina importada que ficasse a E-? Porque chegou um ponto onde o quê? O Brasil está sendo conhecido, lógico, pela Olimpíada, a questão tudo mais, que está sendo muito boa, por sinal, mas o que ficou conhecido ano passado? Zika, chikungunya está aumentando e principalmente que vem nos últimos 20, 30 anos, quem é o carro-chefe? Dengue, todo ano, epidemia de dengue, epidemia de dengue. Chegou a um ponto onde o quê? O risco da população é tão grande que o Brasil fez o quê? Eu vou fechar, entre aspas, porteira aqui para não mandar uma possibilidade de você diminuir essa prevenção? Por mais baixa eficácia que tenha sido, não, autoriza e comercializa. Lógico que não vai chegar na maior parte da população. R$ 950,00 a dose da vacina nunca vai chegar. 750,00, mas nem eu se tivesse morando com a Aedes aegypti eu vacinaria por 950,00. Nunca. Mas é com aprovação ainda suspeita. Então, isso justifica, gente, a prevalência da doença justifica. Inclusive, a falta desses dados justifica de você estar passando para vocês aqui a FELV. Agora, se tivesse um resultado baixo, se tivesse uma prevalência baixa, bastante significativa ou bem concreta com resultados, trabalhos, evidenciados, a FELV nem tem prevalência muito baixa, 1% no Brasil. o fator de risco é zero. A gente não estaria perdendo aula falando de FELV. Mas tem, o grande problema é isso. Locais, então você sabe que já teve casos de FELV, o animal foi diagnosticado, morreu, teve mais, isola, logicamente. Isola os animais. Qual que é o fator de risco associado à FELV? É animal errante, então muitas vezes limita acesso de gatos à rua. É fácil fazer isso, né? Então, lógico, isso daqui acaba ficando, é o que se tem na literatura, que é o ideal. Agora, se vai conseguir fazer isso ou não, é outra história. Tá? Então, notem, são formas de controle totalmente inespecíficas, que servem para qualquer doença. Tá? E o grande diferencial aqui é o quê? O agente, o ambiente, ele não é um fator promovedor da doença. Por mais que tenha transmissão indireta por fômitis, a principal via é o quê? É a saliva, a inflação, então é o contato, seja direto ou indireto com o animal contaminado. Então, se você tem um só gato na tua casa, ou mais, que nunca tiveram qualquer problema com isso, não é que você vai ter que comprar um potinho para cada um e aí, para limitar, né? Mas limitando o acesso, você impede que entre em contato com o animal errante. É simples assim. Tá? Vacinação, existe? Existe. Tá? Vacinação, diminui aí em torno de 70% da incidência. Apesar de ser uma vacinação, uma vacina para retrovírus. Tá? É feito com o vírus completo, inativado, atenuado, melhor dizendo, tá? Ou vacina recombinante também. Tá bom? Já foi associado aí. É disponível comercialmente, porém, é uma vacina cara. Tá? A vacina para a leucemia felina, para o fel, ela é única. Existe uma vacina polivalente, não é incorporada às outras. Mas é a primeira vacina para retrovírus em mamíferos. Isso daqui foi um marco, praticamente, dentro da indústria farmacêutica, quando a vacina foi liberada lá no final da década de 90. Tá? Então, assim, lógico, que uma vacina para retrovírus, ainda mais a retrovírus, né? Então, falou, mas por que foi estabelecida a vacina? Pela, digamos assim, a manutenção de genes específicos ao longo das variantes genéticas. Então, a vacina tem eficácia por quê? Porque mesmo apresentando uma variação genética, vai ter antígenos ou anticorpo formado por essa vacina tem propriedade de neutralizar os vírus dependendo da variação genética. O que não ocorre nos lentivírus. Tá? Porque não tem um grau de conservação genética tão grande que nem os gamma retrovírus. Tá bom? Saúde! Qual que é o protocolo? São três doses, tá? Dessa vacina por ser uma vacina monovalente e ainda que por ser uma vacina inativada, tá? A subunidade. Então, geralmente as doses, existe a vacina do vírus atenuado, mas é algo que tem disponível comercialmente inativado. Tá? A primeira dose, então, aí no período de pós-desmame, então, de seis a oito semanas, 45 dias, passa três semanas depois, tá? Antes de completar o mês, decorrência da baixa, não baixa, né? Mas você precisa ter uma indução, uma reposição, um booster, aí uma composição da vacina mais rápido. Então, ao invés de ser um mês, são três semanas de intervalo, tá? Faz três doses e depois o reforço anual. Tá bom? Que é feito aí no animal. É, é, bastante eficiente. Não sei, assim, o estudo por porcentagem que é, mas foram feitos os testes como, que mostraram, isso daqui nos Estados Unidos, que 70% e a mesma vacina, caíram em torno de 70% da incidência em animais infectados, né? De animais, num plantel, uma população de estudo que foi avaliada. Tá? Isso daqui é dado do próprio estudo para liberação, para aprovação da vacina. Tá? É, basicamente reflete a eficácia, né? Se diminuiu 70%, 70% de eficácia, o que é recomendado. Se é a FDA, que é a agência americana, que seria a Anvisa, aqui no Brasil, liberou uma vacina com 70% e ela é um dos órgãos mais rígidos, né? Rigorosos nessa questão de abençoar da vacina, né? Então, no Brasil, não que seja, né, até mais, vou colocar, aberta, ou menos exigente. Não, mas se tem um, digamos assim, um carinho de, autorizado pela FDA, logicamente a Anvisa, ela aprova. É, tem o mapa, mas também tem a Anvisa para comercialização, né? Também, né? Mas lógico, aqui, por exemplo, a FDA também não aprovou a vacina da Dengue. Eu falo, mas eu vai e te amo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não. Dúvidas? 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 Dúvidas?